Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte aritmética como na parte de álgebra. Teorias completas, muitos exercícios propostos e o importante, muitos exercícios resolvidos. Então, amigo, que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar. O amigo está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental. E você que está no ensino fundamental, cursando o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo ano, não deixe de visitar nosso site. O nosso site é completamente gratuito. São mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. E é o importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada, Você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada. Não tem cadastro, tem login, não tem ceia, não tem nada disso. Não deixe de visitar nosso site. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. E vamos para a nossa próxima videoaula. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, Na verdade, é uma questão que foi solicitada, uma questão de regra de três composta, Que estarei fazendo agora, usando apenas os conceitos de raciocínio lógico. Eu vou esquecer um pouco a tabela, vou esquecer um pouco a conceituação mesmo, né? De regra de três composta, vou apenas raciocinar, lendo cada um dos itens, né? Aí vocês vão ver como fica simples a gente poder raciocinar. Não é tão difícil assim. Quer ver só, gente? Então eu vou fugir um pouco da forma normal, clássica, que eu resolvi na última videoaula E farei agora de uma maneira bastante diferente. Quer ver só? Sabe-se que cinco máquinas, todas de igual eficiência, são capazes de produzir 500 peças em cinco dias, Se operarem cinco horas por dia. Se dez máquinas iguais às primeiras operassem dez horas por dia durante dez dias, O número de peças produzidas seria de... Vamos lá, já nós sabemos que a resposta será a letra C, quatro mil. Vamos chegar a esse resultado de uma forma diferente. Quer ver? Vamos raciocinar comigo? Eu vou ler e vou começando a entender. Se cinco máquinas produzem 500 peças, vocês vão te concordar comigo que uma máquina produzirá 100 peças. Ele falou que as máquinas são todas de igual eficiência. Estão iguaizinhas as máquinas. Então, se cinco máquinas produzem 500 peças, uma máquina produzirá 100 peças. Está claro isso? Agora, vamos lá. Se uma máquina produz 100 peças, olha só, em cinco horas por dia, ela produzirá 20 peças por dia. Não é isso, gente? Vê só se não é isso. Ela produz 100 peças trabalhando cinco horas por dia. Então, ela faz 20 peças por dia. Tanto é 20 vezes essas cinco horas que ele trabalha, dá 100. Então, essa máquina faz 20 peças por dia. Olha só. Essa máquina produz 20 peças trabalhando cinco horas por dia. Isso quer dizer o seguinte. Olha só. Num dia ela faz 20 peças, mas ela trabalha cinco horas por dia. Então, se eu dividir 20 peças pelo número de horas que ela trabalha, eu vou descobrir quantas peças ela produz. Olha só. Ela produz quatro peças por hora. 4 vezes 5 dá 20. Perfeito? Olha lá. Ela produz quatro. Cada máquina dessa produz quatro peças por hora. Está bom? Se uma máquina produz quatro peças por hora, vamos raciocinar agora na segunda sentença. Dez máquinas dessas vão produzir quantas peças? Se uma máquina produz quatro peças por hora, dez máquinas vão produzir dez vezes mais, ou seja, 40 peças por hora. Se ela trabalhar dez horas, vai produzir dez vezes mais, ou seja, produzirá 400 peças. E se ela trabalhar por dez dias, vai produzir quanto? Dez vezes mais, 4 mil peças. Perfeito, gente? Aí eu não usei nada do conceito de regra de três composta e fiz apenas raciocinando linha por linha. Agora, deixa eu deixar claro um detalhe que é importante. Eu pude fazer isso dessa maneira tranquila e simples, porque todas as grandezas são grandezas diretamente oporcionais. Se fosse a inversa, eu poderia até usar esse mesmo raciocínio, só que a coisa não é tão imediata, não é tão simples nem tão fácil. E aí eu aconselho a gente fazer realmente pelo método clássico de resolver regra de três composta. Aqui a gente percebe o seguinte, todas são grandezas diretamente oporcionais, e aí me permite fazer isso de uma forma fácil e tranquila. Perfeito? O que eles falaram? Professor Luiz Fernando Reis, dando essa opção de raciocínio para uma regra de três composta também. Perfeito? Então, gente, só raciocinando, só usando nosso raciocínio lógico. Perfeito? O que eles falaram? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Gostou dessa nossa videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal, o Matemática Muito Fácil, né? O canal Luiz Fernando Reis, aqui dentro do portal do YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, você poderá ser notificado. E para isso, você vai clicar nesse link, esse link te leva a uma página, e nessa página, quando você clica em fazer sua inscrição, o YouTube pergunta se você quer ser notificado. Queira ser notificado, marca esse quadradinho que aparece aí na sua inscrição. E a partir daí, sempre que eu postar uma nova videoaula, o YouTube, por e-mail, vai comunicar aos senhores que o canal Luiz Fernando Reis acaba de postar uma nova videoaula. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, e até a nossa próxima videoaula.